Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliasco, aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Tamo junto. Começou, tá galera? Começou, vamos ver agora a G2, olha que legal a G2 vem pra uma... Será que é contato aqui ou vai explodir? Parece que vai explodir, né? Vai direto aí com a Smoke, que vai tampar ali o Nip, né? Não vai tomar da areia, e é uma explosão. Três Nip, dois Xuxa. Meu Deus, cara, J... Cara, é sério, eu tô muito empolgado com o que eu tô vendo, cara. Que que é isso, cara? Não sei lá como é que fala, Death, nem lembro mais, velho. É verdade. Esse é o Entry que ele vai pra morrer mesmo, tá ligado? Permita-me dizer, né? Esse perdido, permita. Olha o Niko. Olha dele, quantos first kill o Niko tem nesse jogo. Não cabe nos dedos das mãos mais, hein? Não cabe nos dedos das mãos, e a G2 vai fazendo 4x0. Eu esco... Você saiu com o garoto? Calma, Niko. Vai com calma com os caras. Tá, o Niko acabou. Imagina, no Brasil vai ter, pela teoria, 0-0, 9-Z e mais dois times do Open, né? Tá, o eletrônico agora voa aqui o do eletrônico. Ele morre pro Niko, mas o NPR já faz a... Você acha que a 0-0 tá torcendo pra Imperial ganhar uma vaga no Qualify? Taca, mano. Olha a tática que o Hulk se mandou, mano. Um split rápido. Só tem dois. Meu amigo. Não, cara. Isso aqui tá, cara, G2... Cara, medo, hein? Grave. Cadê o bagulho lá da Choquei? Grave. Grave, velho. Melhor capitão de todos, por ser muito bom também individualmente entendendo o jogo. Vamos ver, né? Talvez a nave tá só preparando aí. Vamos ver mais um pouquinho, né? Porque alguma hora essa cobrança vai ficar maior também. Internamente maior, né? Tá aí o Michel falando que... Salve Apocal, tranquilo. Bom dia. Você acha que depois do Nerf na M4A1S o meta ficou um pouco mais TR? Manda um salve pra Campinas. Tamo junto. Olha, cara. Eu não diria que era só por causa disso, mas faz sentido, né? Vá aqui. Beleza, hein, Ruxo. Pelo amor de Deus, Apocal. Eu só queria ver a nossa curva jogando uma Blast. É pedido demais? TNJ, Boqueira lá. Ele tava esperando uma Flash, né? Bonesi, ele não tem muito tempo. Ele vai ter que fazer praticamente, vamos dizer, um milagre. Porque o cara vai comer, né, velho? É um pobo, velho. O que você acha de uma Line com o Ochi? Carrivan, disquilinha, tariki, chute-me. Cara, pior que eu não tô pensando em alguém, né? Vamos ver essa entradinha aqui. O IPL pega uma aqui. Agora a segunda é do Bit. Bit pega uma e cai. A terceira é do IPL. Se escondeu. Que beleza, hein, galera? 5x4. E quem foi na caldo do Michel? Tava 5x1. 5x2. Pela trade, hein? Olha a G2 achando mais proibido que isso. Quase impossível. O perfecto vai ter que ir. Sobra sempre pro perfecto, né? Cara, o Nicola já se escondeu ali. O perfecto se ferrou, cara. Que round, cara. Que round que não podia perder a nave aqui. Tá duro, cara. O jogo tá bem parelho, tá ligado? A nave não tá conseguindo ter... Talvez o Simple também ainda não esteja, né? Naquele ligado 2023 ainda, né? Niko time, o Niko vai guardar de novo. É, o Simple ainda não ligou, né, velho? Nossa. O Simple tava 1 barra 11 contra a Nip, né, velho? EG herói, que a EG ganhou de herói. Niko de ok. Tá um dia ganhando ali. Eu acho que eu vou deixar... Amanhã tem The Walking Dead, tá? Amanhã tem The Walking Dead. Nove e meia tem The Walking Dead. Isso confirmado. Mas eu não sabia se mais pra frente ia fazer o review da NFL que eu quero fazer ou dependendo de como se tivesse os jogos na Blast. Mas eu acho que eu vou fazer amanhã sim. Cara, vai ver se... Nossa, se o Hunter nasceram da alma, agora o Niko tem que carregar. NPL. Olha o NPL aí, hein? É, melhor do que o cara falar gosto de Shandong e assistir óperas. E aí a hora que você vai conhecer o cara de verdade, o cara tá lá tomando Coca e vem do Naruto no Netflix, porra. Seja sincero, hein? Seja sincero. Cara, eu adoro o Naruto, velho. Eu comecei a ver Naruto, só que eu tive que parar porque chegou muita série, muito trabalho. Dá muita corrida, cara. E aí eu tive que dar uma parada, mas eu vou voltar. Eu parei acho que no episódio 12, velho. 12 ou 22, sei lá. É curtinho os episódios. Como é que o Linguicine foi um amuleto? O que o Linguicine fez, velho? O que o Linguicine fez, velho? Ah, que ele tava lá? Ah! Opa, palhaça Opa Perfeito, já faz a trade E ainda tem smoke, bela aqui 7x7 Quem vai ganhar o HALF, hein? Ou um Hulk Não, 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 essa aqui ficava lá É pelo Michel? Então, é The Last of Us quarta-feira, velho É pelo Tigrão, velho Zero clutch wins, velho Zero clutch wins do Hux Vai ter que mudar Você vai ter que me engolir, Blast Você vai ter que me engolir, Blast Ah, Hulk Ah, Hulk Se você não sabe contar até sim Caraca, foi muito no limite O Hulk se merecia Olha a movimentação do Hulk 8x7 G2 Coitado do Perfecto, né? O Perfecto só... Mano, por isso que eu falo a parte de função, galera A parte das posições que você faz, velho Você cobre um bombe que é osso pra caramba O Perfecto ainda tá 9x6, velho Tem que ficar no mó controle de bomba do caramba, tá ligado? E é só retake furado, velho O que o cara tem que fazer? Tem que passar o me smoke contra 3 Boa tarde, Apocão Por que você odeia teto plano? Calma, como assim, cara? Não odeia o plano, não, cara Muito pelo contrário Isso é importante Olha o Hulk esse cara Ah, que bosta, hein, cara Mensagem lixo, hein, velho Como tem gente que pode bem estragar os bagulhos dos meus Vou ter que ficar lendo mensagem agora, velho Comprei um sofá de canto Mas ela não alcança nada Olha o que eu faço Que mal, hein, acabei até O Engel Cara, 11x7 aqui acabou, hein Não, o cara que falou que o Brasil não vai ganhar mais não é ban, né, velho Agora os outros aí, os outros dois, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né, velho O cara não foi desrespeitoso, ele só foi pessimista, velho Se a Imperial não ganhar o Major, o Olho, 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 Palvia, quebrar Se a Imperial não ganhar o Major, o Imperial nem tá no Major ainda Ih, mano, viu NFL ontem Ih, mano, vi NFL ontem sim, velho Tava na Gude ali, né, acabei a live ontem 3h45, né Aí liguei no Palmeiras de São Paulo Aquela jogaço magistral de se assistir Tava tão legal que eu fiquei colocando na NFL a partir das 5 horas Veremos que a Crefisa, a Leila e o Abeus saiam do nosso verdão e vão todos para o Santos Sim, Santos Futebol Clube Com eles lá poderíamos nós livrar dessa dor e sofrimento É, o Santos tá mal, né, mano Mas o Santos vai tá, cara Apoca, tudo bem Você sabe como o Pinóquio morreu? Valeu, Neto Moura Valeu, Mark Obrigado, Mark Valeu, Dível Só porque eu falei que só que a torcida já gritava passeio A G2 conseguiu entregar com força esse round, hein Ah, isso é estranho Invitados para a IEM Brasil Tem 0-0? Não Tem Imperial? Não Tem time brasileiro? Tem Local Hero Invite Aí a SL tá querendo levar uma também, né Aí, pô Será que esse Invite chama Local Hero pra todo mundo? Porque aí, cara, né Pô, tu é parceiro da FURIA Aí tu me mete um Local Hero, velho É um dos Local Hero, né Com certeza, com certeza Mas, porra, era só colocar, né País Invite, né Invite do país Local Invite E a galera Eu tô lendo os comentários Depois a gente vai ver aqui Tem uma galera reclamando da Imperial Mas tem uma galera gringa reclamando da G2, velho Por que que a G2 não foi me dar nada? Não querem a G2 no Brasil, velho E a G2 nem Invite pro Closed pegou Então, provavelmente, a G2 nem quer jogar o Closed Qualify, velho Caraca, a G2 abandonou o Brasil, velho É, os caras quiseram fazer pá com eles Eles só falaram, é? Então, beleza Rock, Marcos, Bacila Se a Nave quer ganhar algo, C1 tem que começar virando esse tipo de jogo Obrigado aí, Oi Sakura Muito obrigado pelo Gank Valeu todo mundo que veio da Oi Sakura Quem quiser também deixar o follower lá Pra ajudar o canal Muito obrigado, viu Oxi, é conhecido como Gato Feio Aqui na minha cidade Vugo Zero Clutes A pouco eu estou precisando conjugar o verbo comungar Pode me dizer como ficaria? É, cara, tu não tá na porra da live do Professor Pasquale não, tá? Fé Obrigado pelo sub aí, viu, Stenkovac Valeu, Bueno10, também tamo junto, viu? Aê, alguém deu sub por linha O sub de Fertir um súbito linha 0D Teia vigiência de subs e de channel Esse limas tá um safado mesmo Começou dando miga do note que não dava pra live Agora está em casa e nem live as mais Não, não, não Pelo amor de Deus, né? Se tem, ó, se tem uma coisa que a gente tem que ter muita É Liminha faz live pra caramba, né, velho Liminha já já deve tá online Se o mapa tá aí Ele fez o jogo do MIBR ontem O Liminha tá ficando... Fez o jogo, né, do MIBR Se não fez, também vem Tá ficando online direto E o Liminha tem viagem, cara O Liminha tem viagem O Liminha fez todos os jogos da Blast do MIBR, viu? Que quando eu parei de fazer live Ele tava lá fazendo os jogos, velho Eu joguei lá na Last of Us e ele tava fazendo a live O Monezinho JKS contra o eletrônico simpó é extra Simpóla 63% a clutinha do Leleque Vamos, G2 É que eu quero ver Eu quero ver o vlog da Imperial Senão não vai dar tempo É nossos reforços É uma ótima pergunta Liminha devidamente subificado Obrigado, valeu, Rutsou MIBR Claro, MIBR, cabeça que morra Será que trava muito esse ano? Manda um salve pros Noia do Teletrago Um salve pro Teletrago Teletrago, velho Tá, um salve pra galera do Teletrago Pelo amor de Deus, hein Eu nem vi o que aconteceu aqui Porque eu tava olhando só o bagulho da mensagem Então eu acredito em vocês que o Hunter entregou Mas pelo menos eu sou sincero Hunter Pelo amor, hein O Hulk vai tentar Nem que o Hulk está tentando Mas Ele tem 0% Ele tem 0% Cara, eu queria tanto que ele mudasse esse 0% Hoje, velho Se a G2 perder esse round É eco Olha Olha Perfeito Tentando dar uma olhada O Monezy vai vir botar a mira Será que ele vai ser pego meio que de surpresa? O jogo é esse que eu tô vendo Meu amigo Os caras tomando Pô, na moral Grave Bota o bagulhinho lá da Choquei Grave, mano Cuidado com a G2, velho Grave G2 E a nave também, viu? Mano, os caras tão ligeiraço, velho Os caras tão ligeiraço, velho Claro, isso Pro segundo é o time BR, né? E a Fúria já faz isso, né? Tô falando que se é a Fúria ou não, né? Também Pode ser outro time chegando sendo campeão E a Fúria se mantendo chegando em todos os playoffs Já seria uma evolução, tá ligado? É, cara 15 a 14 JKS tem que guardar esse M4 E vamos pro último round, velho Tá Rola meter o suporte, né? Depois voltou pra pegar mais algumas coisas Ou alguma outra bomba, provavelmente, né? Umas decói Esse rolê da decói Os caras vão entregar Esse rolê da decói Eu já falei muito aqui sobre isso Há muito tempo, inclusive, velho Eu acho ainda que a galera usa pouco, velho Eu acho que ainda, às vezes, a galera usa pouco, velho Deus, o beat Mas tem dois B ainda, hein? Tem dois B ainda Vacilo da nave de não voltar 15 a 15 Do 14 a 7 A nave está de volta Quem queria ver Quem queria ver aí o vídeo da Imperial Logo, logo aí Porque não vai dar pra ver agora Vamos para o OT da Blast Nave e G2 G2 e nave Valeu, Pequim! Como você tá? Tudo dentro? Mais um mês com você Um big abraço Sou fã do seu tempo Uma dúvida Quando vai ser o sorteio da K-Drop? Valeu, Epocão! Era de janeiro É o primeiro sorteio da K-Drop E depois a gente já entra com outro sorteio, velho Durante a M Katowice Olha o Monezy Querendo trazer a G2 de volta Quer jogão, hein? Cara, o foda é quando tem muito campeonato seguido, né? Vai pra passagem Apocão, como eu confirmo, se ganhei o sorteio dos subs Bom, o sorteio dos subs já faz uns dias que foi, hein? A gente entrou em contato com todo mundo que ganhou, velho Será que finalmente chegou a era G2, Apocola? Ih, zicou a era G2, hein? Apocão, já separei Silva da pareira atrás do trio do chiclete com banana e ainda conhecer o salvador Vamos! Valeu, chicleteiro! Tamo junto, hein? Simple X2 O Simple já tem um clutch percentagem maior do que o do Vox É outro papo, né, velho? É outro papo Vai ter flash Perfeito Sacanagem, né? Calma que só tem o Monezinha Não tá onde fácil, não! Anularam a base Ele acerta a varada no beat, mas morre 3x3 O NPL toma um daninho, mas tá de boa Electronic tá com pouca vida, nada Electronic tá com 100 de AWP NPL toma um strengthzinho Vão tomar as bombas da G2, cara G2, cara Que coisa linda, velho Que isso, G2? Que jogo é esse, galera? Meu Deus do céu, cara Você precisa andar mais com esse seu amigo de 20 anos Tu já tá quase do tamanho do Gal Cá, 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 brincadeira PMJ a boca Obrigado, viu? Mas não, né, cara? A gente tem, nossa, uma pena que o Gal não está fazendo as transmissões Ei, você aí Corrija essa postura Se levanta e vai pegar uma água pra beber Cuide do seu corpo Até já Até já Salve, biga-pouca Existe um mundo em que se a imp deixar o TR organizado Títulos virão Sou de Recife Quando vai tá por aqui Manda abraço pra Yuri Cabeça de Lollipop Um abraço pro Cabeça de Lollipop, velho 18 a 16 Nós vamos ter 3 mapas Que é inacreditável Opa, ele gerinho, né? Gerinho, né, mano? Tomou o tiquezinho da mole Pra ainda ter o tempo de acertar o tiro Cara, o JKS vai fingir um domínio meio Mas os caras sabem que não é domínio meio, né? Ó, eles vão saber agora, ó Ó, eles vão saber agora Roda, roda, roda Roda, roda, roda Demorou demais, hein? Demorou demais Aí o Simple sozinho aí É só vender o round A não ser que o Simple faça um milagre Ele fez um Ele fez um Ele deixou o round jogável Mas mesmo assim Tá muito difícil, né? Mesmo assim Esse retake é muito difícil A nave vai ir Porque tem muito dinheiro O que é isso? Terroristas ganham. Bombe, o NPL vai ter que tentar ajudar de algum jeito. A G2 está causando para tentar ver se alguém entrega, mas ninguém da nave entregou. O NPL agora tem o controle do NIP, o certo é o NPL tentar se posicionar para o bombe. Ah, eles estão com medo que alguém possa ter passado, velho. A G2 está demorando muito para reagir, porque a nave está bem com medo, bem sensível de saber o que fazer. E vai terminar num house pop, cara. Caraca, velho. Ah, e a G2, cara, que balé, né? 1% de chance da nave ganhar esse round, velho. Só para não falar que eu ziquei, eu não vou falar que é impossível. Não é nem house pop, é uma entrada tapete walk, velho. Abaixa para 0.0, 0, 0, 0. Vamos para outro AD. Eu vou pegar uma gola. Eu vou pegar uma gola que aqui tem jogo. Vamos lá. Quem falou que ela não vinha, quem falou que ela não vinha, ela tá aí. A chuva chega em São Paulo. Tá chegando forte. 4x3, 4x3 galera. Vai parar sim. O Vira, 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 Virou, velho Beleza, cara Pensava que o time do Fluxo era mó timaço Acabou de começar o long E quem achou que ia ter come back Aí ficou falando Olha lá, olha a nave aí Obrigado, Suzuka Valeu pelos 4 meses Obrigadão, tá? Obrigadão pelo seu sangue Valeu pra você temer em Cauê 62 Que é o que tá vindo no PC Pra juntar uma grana Posso fazer uma humilde divulgação Já fizemos Simple time Se o Simple peidou na Zorba Imagina o Little Maionese Eles sabem que pode ter outro Anularam Nossa, humilde Coitado Perfecto não tinha muito o que fazer Mas muito inteligente Foi carro do Rux, né? Ele que tava ali na frente Ele que violotovou Pra garantir que ninguém ajudaria E pediu a flash, velho Cara, a nave vai virar um 14-7 E depois a G2 vai virar um 18-16, velho De TR Será que ele vai lembrar? Será que ele vai lembrar? Ninguém sabe que ele passou Acho que ninguém vai fazer barulho aí não, Rux Tá, o Rux Que é isso, Rux? 21 a 18 São 3 match Match point Acabando Aqui a gente vai ver o último vídeo da Imperial E também eu vou explicar pra vocês Vamos ver os invitados Que é isso Que é isso que o Rux Se jogou, hein? Pediu as duas flash Ele deve ter visto a sombra, né? Você viu também, cara? Eu reparei ali pelo X-Ray Isso é legal do X-Ray Que você viu como é que o Nico jogou bem? Ainda tem muito jogo pra ver na Blast, né? Imperial e Cloud9 maior Mas porra, cara 2023, tá? Não é o melhor jogo que eu já vi na vida Cara, pior que velho A G2 vai revirar o comeback, velho Ah, não dá não Não dá não Aí é VAC total Aí é Double VAC, velho Só ele pega, hein? É Cut or Kick Oh, Rux É assim que começa, né? É assim que começa um X-5, velho Brincadeira Não tem essa de que pediu a flash Que palhaçada é essa, cara? Ah, gente Grave Grave Choquei Grave A era G2 começou, velho 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 A era G2 começou, velho, velho Transcrição e Legendas Pedro Negri